O Papa Francisco simulou uma luta de boxe com o Roque Balboa, aquele do filme O Silvestre e Stallone. Ali, um de frente ao outro, gente. Eles se encontraram e simularam uma luta. O vídeo está viralizando nas redes sociais. Vou colocar o vídeo, mas primeiro, em respeito aos meus milhares de inscritos, que não sabem, não entendem inglês como eu, não sabem também italiano e também não sabem ler, porque tem muitos que não sabem ler. Eu vou explicar para que você entenda do que se trata o vídeo. Olha, o Silvestre Stallone visitou o Vaticano. Junto com ele estava sua esposa e suas três filhas e o seu irmão Franklin. E ali, quando ele chegou de frente ao Papa Francisco, o Papa estava com o intérprete. E o Papa Francisco disse assim, Eu cresci assistindo os seus vídeos. Aí todo mundo sorriu. Mas as pessoas estão dizendo assim, Vixe, então o Silvestre Stallone tem tanta idade assim? Gente, o Papa Francisco tem 86 anos. E o Silvestre Stallone, o Silvestre Stallone, o Rambo, o Rocky Balboa, tem 77. Francisco disse, o Papa Francisco disse, Eu cresci assistindo os seus vídeos. Ah, assistiu os vídeos de boxe? Então vamos lutar. Aí começaram a simular a luta. Agora vocês vão ver o vídeo e depois eu volto aqui com os comentários. Oi becuvaru. Obrigado. Muito bom to te conhec соз this is my wife, good morning, minha irmã. And my daughters, three, e meu irmão French. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter tempo, por ter tempo, e agradeço muito. Obrigado. Obrigado. Nós somos um bom dia de sábio. Nós somos um bom dia. Vamos. Vamos. Nós somos um bom dia. Sim, certo? É muito bom. Eu muito agradeço. Obrigado. É incrível. É incrível. Pois bem, é como se fosse um momento épico das redes sociais. É uma cena inusitada. Um dos maiores astros de Hollywood. Se encontrando com uma das maiores autoridades religiosas do mundo. O Papa Francisco e o Silvestre Stallone. Eu acredito que todos nós crescemos assistindo os filmes do Stallone. como o Rambo. Rambo 1, 2, 3, 4 e 5. Rock Balboa. Acredito que ele teve até o 7. Não sei. Cheguei a acompanhar até o 4. E ali, gente, as pessoas se divertiram vendo esse vídeo. porque é algo bem interessante. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Stallone é um dos homens mais importantes de Hollywood? Sem dúvida. é o nome. Papa Francisco é o nome mais importante, né? Um dos homens mais importantes da fé católica? Com certeza. Mas eu quero enfatizar aqui, para finalizar esse vídeo, que o mais importante de tudo o nosso ídolo é Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. O problema de muitos é que muitos tem idolatrado os homens, tem idolatrado o Papa, tem idolatrado o Bispo Macedo, idolatrado o Bispo Valdemiro, tem idolatrado pastores, tem idolatrado artistas, atores, cantores góspels. Tem muitos cantores góspels que estão sendo idolatrados nesses últimos dias. Por isso que você diz assim, menina, tem tanto milagre na igreja e hoje por que não tem tanto como antigamente? Porque as pessoas estão idolatrando os homens e se esquecendo de Deus. Ou você pensa que esses que eu citei aqui, Papa Francisco, Silvestre Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bispo Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, cantores como a pregadora Vitória Souza, enfim, muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Vocês pensam que não são idolatrados? Não? São sim. É bem verdade que alguns deles não tem culpa. Alguns deles até que rebatem. Dizem, olha, a glória é pra Deus, não faça isso não. Não me adore não, não bata a palma pra mim não, a palma é pra Jesus. Tem muitos deles que não recebem adoração, louvor, mas muitos acham bom, gostam e tiram a glória que é pra Deus e botam em si. Aí depois caem. Depois é um fracasso. Aí todo mundo dizendo, eita, acabou o ministério de fulano de tal. O que foi que aconteceu? Estava recebendo adoração. Estava sendo idolatrada, idolatrado e recebia adoração. O problema não é você ser idolatrado, o problema é você receber adoração. Porque você não pode impedir ninguém de te... de... 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 de lhe admirar, de te venerar, você não tem como impedir. Mas você pode sim combater, coibir, dizer, eu não aceito você me adorar. Eu não aceito você me adorar. Você precisa adorar a Deus. Nem os anjos merecem adoração. Agora estão fazendo aí um... um... um negócio bem desmantelado, sabe gente? Estão fazendo um negócio aí... desmantelado, adorando... gente adorando gente. Ser humano adorando ser humano. Porque o camarada aparenta ter uma unçãozinha que nem unção é. É um teatro. Muitos deles são teatros. Entendeu? Aí induz o povo ao erro. Vem estralando em línguas estranhas quando recebe o microfone da igreja. Entendeu? Aí o povo acha que ali é o grau de santidade. Dizem, o homem é fogo. Olha ali a língua estranha dele. Eu nunca vi uma língua estranha daquela. Muitos inventam gente. Não se iluda com os negócios de línguas estranhas não que muita gente inventa. Eu creio nas línguas estranhas. No batista com o Espírito Santo. No dom de variedade de línguas. No dom de interpretação das línguas. Eu acredito. Só que estão avacalhando. Tem uma pastora aí. Não vou citar o nome dela. Eu sinto que ela avacalha. Ela recebe dinheiro. Pede dinheiro. Ela se apresenta com maus modos. Ela se senta na live. Que nem eu vi um dia desse. Ela se senta com as pernas. As pernas do meu óculos assim. As pernas abertas e fechadas. As pernas do óculos abertas. Ela senta assim. Assim. Entendeu? Bota o celular na frente. Pra todo mundo ver o coisa dela assim. O coisa. O pacote. Sabe? O pacote. O calculo. Sabe? Cuscuz. Sabe? O capô do Fusca. Sabe? Fazendo questão. Só que não é doido que não percebeu. Tem uma live dela. Tem. Eu vi. Eu disse a minha esposa. Isso aqui não é de Deus não. Aí eu cobria com o cabelo o bicho. Depois. Depois. Tirava o cabelo da frente. Mostrava o bicho de novo. Depois coisava. E. Estralando em línguas estranhas. Meu irmão. É. 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 E moderna. Línguas estranhas modernas. Já viu? Menino. Você tem que estudar. É a mistura de grego aramaico com. 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 Com os negócios bem. Você sente na hora que não tem nada de Deus. Às vezes a irmãzinha não tem nome. Não é renomada. O pastor não tem renome. Mas quando abro a boca e fala línguas estranhas. Você sente um negócio diferente. eu não quero me arriscar de dizer que a maioria é meninice não, mas uma boa parte é meninice para inventar, para enganar o povo de Deus é meninice braba entendeu? Braba eu citei aqui o Papa Francisco com o Stallone para chegar a esse assunto da veneração, da idolatria tem muita gente idolatrando o homem Papa Francisco é um homem de carne e osso entendeu? é o representante maior da igreja católica aqui, nesse mundo aqui, é o Papa Francisco mas é ser humano é pecador Silas Malafaia é pecador, o bispo Valdemir de Santiago é pecador, o pastor Miranda, que é meu pastor aqui da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, é pecador pastor Martim é pecador entendeu? eles tudo são pecadores, tudo quanto é homem, são pecadores os discípulos, todos eles eram pecadores só a Deus deve ser tributada a honra a glória e o louvor mas muitos você, viu? você homem que se diz de Deus que faz os shows os grandes eventos aonde o objetivo principal não é adorar a Deus é juntar dinheiro para você trocar de carro novo e levar a glória para o cantor a glória para o pregador mas ainda tem os remanescentes cantores que não se vendem pregadores que não se vendem que pregam que são abençoados merecem sim a oferta merecem sim agora os valores exorbitantes? não existe aí queridos um um ai 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 escondido um trâmite uma enrolação escondida nos bastidores de muitos eventos que vocês não tem nem ideia entendeu? ah aqui está vindo cantar aqui louvar o senhor aqui de graça tem canto aí que cobra para você entrar na igreja 50 reais para entrar na igreja entendeu? tem empregador aí cobrando com direito a você sentar na frente com direito a batismo no Espírito Santo revelação estão prometendo isso gente é o fim é o fim dos tempos ora vem senhor Jesus que o negócio não está de brincadeira não se você gostou de mim eu agradeço demais e peço para você se inscrever aqui ativar o sininho de notificação aí você vai ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal tá bom? um forte abraço e até a próxima se Deus quiser